que o furacão Irma, que já atingiu o Caribe, agora está se aproximando dos Estados Unidos. Isso tem preocupado, as pessoas estão saindo do estado da Flórida, as pessoas estão se mobilizando, os supermercados estão praticamente com as prateleiras vazias, as pessoas estão se preparando como podem. E uma Santista está em uma das cidades onde o Irma deve passar. Ela está lá, apreensiva, angustiada, e ela gravou um vídeo e vai contar agora para a gente como está o clima neste momento lá nos Estados Unidos. Vamos ver esse vídeo.